Bom dia! São as seis da manhã e vamos começar o dia com o pé direito. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje vamos falar sobre reviravolta do caso Xandão em Roma. Não é que o camarada é petista? Inacreditável, né? Todo mundo dizendo que era bolsonarismo, é isso e aquilo. E o cara tremendo de um petista. É muito interessante. E a pergunta é por que um caso de onde, supostamente, essas pessoas começaram a discutir e xingamentos para aqui, xingamentos para lá, ela termina na Suprema Corte? Essas pessoas têm foro privilegiado? Não. Então, por que um caso vai para a Suprema Corte e da Suprema Corte eles dão autorização para uma busca e apreensão na casa dessas pessoas? Você vai entender a jogada aqui de tudo o que aconteceu esse dia, né? Pessoal, não esqueça de você que está fazendo o seu Cooper. Bota o fone de ouvido, faz o Cooper escutando a gente. Você que está preparando para ir para o trabalho, que você tem um dia de trabalho maravilhoso. Você está preparando as crianças para ir para o colégio. Nem sei se estão de férias agora, né? Não estou sabendo se as crianças estão estudando ou não. Mas o que você estiver fazendo é isso aí. Faça com vontade. Vamos voltar às academias. Vamos voltar ao yoga. Vamos voltar a malhar. Vamos voltar a nos alimentar bem. O Brasil precisa de você forte, firme, sem estresse. As pessoas se estressam porque o estresse muitas vezes é causado pelaquela confusão. A pessoa está desorganizada. A pessoa não sabe o que está acontecendo. Então, quando você assiste o nosso canal, você vai se organizar na política. Você vai entender a política. E entender na política, você vai ter tudo bem organizado na sua cabeça. E automaticamente o estresse tem que ir para fora. Tem que acabar o estresse. Porque estresse não é bom para você, não é bom para ninguém. O Brasil precisa de você sem estresse. Galera, se você não está inscrito no canal ainda, dá força para a gente aí. Aqui no nosso Facebook está faltando agora 4 mil pessoas para chegarmos à meta de 300 mil fortes. Parabéns vocês do Facebook. No nosso YouTube está faltando mais ou menos aí 20 mil para chegarmos a 300 mil. Mas graças a vocês, o trabalho de cada um de vocês chegaremos lá rapidinho aí a esses 300 mil. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, joga nos grupos de WhatsApp, Telegram. E se você quer ajudar financeiramente, está ali ó. Valeu, vamos lá galera, porque tem muita coisa para falar aqui. Então vamos entrar aqui em algumas questões interessantes do que está fazendo. Bom, quando houve a confusão do Alexandre de Moraes lá, e nós ficamos sabendo que houve uma briga, que o filho do Alexandre de Moraes foi agredido, eu sempre falei para vocês que o nosso canal é dar a verdade. Nós não somos os primeiros a dar notícia, porque nós pesquisamos as notícias. Nós tínhamos dois lados da moeda. É um lado falando uma coisa, o outro lado falando outra. Então o fake news começou de todos os lados. Então a gente tem que botar o pé no chão, analisar e passar a você a verdade do que está acontecendo. Então, por exemplo, o que aconteceu aqui? O empresário deu um depoimento à Polícia Federal e ele falou isso aqui. Vamos lá o empresário falando. Vamos lá o que o empresário está falando aqui. Vamos entender a jogada. Empresário diz a PF que afastou o filho de Moraes com os braços. O empresário Roberto Montovani, de 71 anos, suspeito de hostilizar o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prestou depoimento à PF, à Polícia Federal, nessa terça-feira. Na oitiva, o Montovani disse que afastou o filho de Moraes com o braço, porque sua mulher, Andrea Montovani, se sentiu desrespeitada pelo rapaz. O episódio teria acontecido próximo à área VIP do Aeroporto Internacional de Roma. O empresário reforçou a tese dada pelo seu genro, Alex Zanatta, durante depoimento no domingo, de que o encontro com o ministro do STF foi por acaso. Roberto, depois, na delegacia da PF, em Piracicaba, em São Paulo, até o início da tarde dessa terça-feira, Andrea continuava prestando o seu depoimento. O caso, Moraes retornava de uma palestra do Fórum Internacional de Direitos, realizada na Universidade de Siena, quando foi estilizado pelo grupo, segundo a PF. Os suspeitos teriam xingado o ministro de bandido comunistas e comprado. Roberto Montovani teria, inclusive, agredido fisicamente o filho de Moraes, com um golpe no rosto, quando ele interveio na discussão em defesa do pai. Os três brasileiros, identificados como Roberto Montovani, Andréia Montovani e Alex Zanatta, desembarcaram na manhã do sábado, dia 15, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Agentes da PF estiveram no local no momento do desembarque. Agora, a corporação apura se houve crime contra a honra e ameaça. O que aconteceu? Vamos entender várias coisas aqui. Então, saiu uma notícia em todas as redes sociais do WhatsApp, dizendo que quem tinha agredido era o filho do Alexandre de Moraes, que tinha agredido o senhor. Então, aqui, isso é completamente desmentido. Então, isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque o próprio empresário, ele disse que ele não agrediu o filho do Alexandre de Moraes, mas ele botou a mão para separá-lo de sua esposa. Então, ele está dizendo que não houve agressão do filho a ele. Então, isso foi um fake news espalhado em todos os lados para confundir as coisas. Então, a gente tem que parar com esse negócio de fake news. Tanto é que o próprio Estadão, ele começou a falar sobre essa situação. Por exemplo, o Estadão disse assim, bolsonaristas acusam o filho de Moraes de agressão com base em testemunha que não estava no local. O que aconteceu? Cara, uma pessoa, ele copiou um post no Facebook e ele copiou e postou. E o post no Facebook falava na primeira pessoa. Por exemplo, eu estava no local quando eu vi... Então, essa pessoa copiou e colou sem prestar atenção de que se você copia e cola algo que começa em primeira pessoa, todo mundo vai pensar que você era o testemunho. Então, essa pessoa que começou esse post, que várias pessoas começaram a espalhar em todos os grupos de WhatsApp, ele já falou, me desculpa, foi um erro meu, eu copiei e colei. Foi isso que eu fiz. E não percebi que estava em primeira pessoa, não percebi que, fazendo isso, vocês pensariam que eu era uma testemunha presencial. Não estava presente. Eu simplesmente copiei e colhei essa matéria e soltei no grupo de WhatsApp. Esse é o perigo que a gente briga muito no nosso grupo de WhatsApp, para que não haja fake news. Porque quando você pega uma coisa e você simplesmente posta e solta, poxa, sem você ver, você pode cometer erros como esse. Por exemplo, ele botou uma matéria na primeira pessoa. Então, se eu boto uma matéria dizendo eu estava ali no aeroporto e vi, blá, 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 as pessoas vão pensar que eu realmente estava ali, que eu vi, eu sou o testemunho. Só que ele não era testemunho. Ele simplesmente pegou um post que era um fake news no YouTube, no Facebook, em qualquer lugar, e colocou. E as pessoas começaram a propagar e pensaram que isso era uma verdade. Confusão total. Não é verdade, tá? Então, os jornais começam a ir para cima da gente, dizendo que nós, bolsonaristas, estamos querendo fake news. É um problema. É um problema. O que estão compartilhando que uma testemunha revelou que o filho de Alexandre de Moraes teria agredido o idoso no aeroporto de Roma, na Itália? O Estadão verifica, investigou e concluiu o quê? É falso. O site que divulgou a informação atribuiu o relato a um perfil do Facebook de um morador de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas o próprio usuário depois negou que tenha presenciado o caso e disse que somente compartilhou um texto apógrifo que encontrou na internet. Até o momento, a Polícia Federal ouviu três pessoas acusadas de participar da discussão, sendo uma delas um empresário suspeito de agredir o filho do ministro do Suprema Corte, o Alexandre de Moraes, e não o contrário. O advogado de defesa admitiu que o empresário, Roberto Mondavi Filho, afastou uma pessoa em meio a uma confusão no aeroporto. Nenhum dos envolvidos mencionou qualquer agressão por parte do filho do Moraes, desde que o caso veio à tona, na sexta-feira, dia 14. A PF espera receber imagens gravadas pelo circuito interno de câmeras do aeroporto em Roma, em colaboração com autoridades italianas, para ajudar a esclarecer o caso. Você me pergunta assim, mas, Fábio, o que acontece? Por que a gente não recebe logo essas câmaras, esses vídeos? Pessoal, é complicado. Sabe por quê? Porque a gente não sabe como é que são as leis da Itália. Eu não sei. Mas existem leis de privacidade, existem leis disso, leis daquilo, jurisdição disso. Então, eu não sei nem se é possível obter essas imagens. Mas as pessoas falam assim, mas, Fábio, como é que pode? Nós estamos em 2023, como é que ninguém filmou? Vamos entender. É um aeroporto internacional, pessoal. Quem é que conhece o Alexandre de Moraes no exterior? Só brasileiro. É um aeroporto internacional. Então, não quer dizer que estava cheio de brasileiro. Então, é a mesma coisa. Alexandre de Moraes está aqui em Los Angeles, no aeroporto internacional. Ele começa a brigar com o seu José. Cara, o americano não vai gravar isso? O americano nem sabe quem são. Então, e mesmo se houvesse gravado, esse gringo ia gravar para mostrar para os amigos dele. Não era algo que ele vai botar na internet, porque ele nem sabe quem é. Então, existe esse ponto, tá? As pessoas... Mas, Fábio, como é que pode que não tem vídeo? Galera, não estava no Brasil. Se isso fosse feito no aeroporto do Brasil, meu Deus, teríamos 200 vídeos. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes, todo mundo estaria gravando. Mas não é o caso. E sem contar que o Alexandre de Moraes estava no VIP. Então, ali é um lugar, uma área mais controlada ainda. E quando ele saiu, ele saiu porque o irmão... Desculpa, o filho estava discutindo, etc. e tal. Então, eu acho que, provavelmente, a gente nem tem vídeos. Talvez o vídeo do aeroporto. Mas não sabemos se eles realmente vão entregar, porque eu não sei das leis italianas, questões de privacidades e tudo, né? Porque, ok, vai entregar um vídeo. E se eu tiver no vídeo? Eu não quero estar nesse vídeo. Então, vai cortar. Então, eu não sei como são as leis. Então, dizem que estão tentando conseguir. Se conseguirem, eu acredito que eles vão mostrar para todo mundo o que aconteceu. Eu acho... A gente olha para um lado e olha para o outro. A gente tem que começar a julgar o que nós sabemos, né? Então, o que nós sabemos é que as pessoas que foram já questionadas na Polícia Federal, nenhuma delas disseram que o filho do Alexandre de Moraes agrediu. Então, essa está fora da carta do baralho. Não é verdade. Ah, estou me compartilhando, mas eu acredito. Você está acreditando em quê? Base em quê? Os próprios investigados já disseram que isso não aconteceu. Então, vamos esquecer isso. Vamos buscar a verdade. Então, o que aconteceu? Aí, a gente tem que buscar. E quais as narrativas sendo criadas? Eu falei para você que o petista, o petista no grupo de WhatsApp, eu chamo eles de ejaculação precoce, né? Qualquer coisa que acontece, eles colocam a foto. Tinha que ser bolsonarista. Aí, agora, saiu essa foto aqui, né? Essa foto aqui, eu acho que todo mundo já viu essa foto aqui. Ela é uma foto bem interessante que eu tive que mostrar. Tive que mostrar o petista, né? Saiu essa foto aqui, ó. Como é que é? Tem a foto do Montavi junto com Lula. Interessante. Mas eles estão dizendo que ele é bolsonarista. O bolsonarista. Será se ele é bolsonarista mesmo? Será se é bolsonarista mesmo? Esse que é o questionamento que nós temos. Agora, vamos aqui à parte mais interessante do vídeo. Vamos entender uma coisa aqui. Essa é a jogada. PF faz buscas na casa de envolvidos em suposta agressão a ministro do STF, Alexandre de Moraes. A ação foi autorizada pela presidente do STF, Rosa Weber. Desentendimentos aconteceram no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. Empresários foram intimidados a prestar esclarecimentos. A Polícia Federal cumpre, nesta terça-feira, dia 18, mandatos de busca e apreensão, endereço ligados a quatro pessoas envolvidas no episódio de suposta agressão à família do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A TV Globo apurou que as buscas foram autorizadas pela presidente do STF, Rosa Weber. As buscas ocorreram em dois endereços na cidade de Santa Bárbara, Oeste e Interior Paulista. No dia 14... Aqui já está falando. Agora, vamos entender. Vamos lá, agora a gente vai bater aquele papo. Espera aí, vamos entender. Fábio, por que a busca e apreensão? Bom, a jogada é para todo mundo entender. Fábio, eu não estou entendendo o seguinte. Eles não têm foro privilegiado. Foi uma discussão com Alexandre de Moraes. Se não têm foro privilegiado, por que a Suprema Corte está querendo julgar esse caso? Por que o caso não está sendo julgado por um juiz comum? De primeira instância? Por que será? Bom, só pode ser uma coisa, pessoal. Só pode ser uma coisa. Eles estão querendo em dizer que esse rapaz é bolsonarista e que o bolsonarista que está abraçando Lula, ele faz parte do terrorismo da extrema-direita. Então, eles querem colocá-lo também no inquérito que já estão investigando para tentar criminalizar ainda mais o Bolsonaro. ou seja, eles devem ter colocado aquilo ali como se faz parte do mesmo negócio. essas pessoas, eles malucos dizendo, agrediram verbalmente o Alexandre de Moraes por causa do Bolsonaro, por causa do bolsonarismo. Então, nós precisamos encontrar em seus telefones mensagens que eles têm contra os ministros, vídeos que eles têm contra os ministros, vídeos que eles seguem o Bolsonaro, exemplos. Ou seja, querem criar essa narrativa que não existe, mas eles querem criar isso. Eles querem, de alguma forma, encontrar tudo o que eles possam encontrar para jogar nesse mesmo balde e dizer que esse é o problema do Brasil, o bolsonarismo. O Barroso já disse que eles acabaram com o bolsonarismo. Outro dia, eu li um jornal e o jornal dizia que Bolsonaro já está morto, mas o bolsonarismo ainda não. Aí eu pergunto para você, por que um jornal que diz que Bolsonaro está morto fala do Bolsonaro? Não é? Uma pessoa morta, você não fala dele. Se o Bolsonaro tivesse morto, nenhum jornal estaria falando do Bolsonaro. O jornal fala do Bolsonaro porque o Bolsonaro dá visualização. O Bolsonaro dá leitura. O Bolsonaro faz com que as pessoas assinem os seus jornais. Entendeu a jogada? Porque se o Bolsonaro fosse um peso morto, ninguém estaria falando dele. Todos os jornais falam do Bolsonaro todo dia. Porque isso traz dinheiro a eles. Olha só o que o advogado falou aqui. Vamos ver o que ele falou aqui que é interessante também. Vamos lá. O oficial lá deve ser respeitado. Mas eu acredito que se o Supremo Tribunal Federal tivesse conhecimento dos depoimentos que foram prestados hoje, eu acredito que muito provavelmente uma decisão dessa não saísse. O que foi feito no carro aqui, que foi vistoriado o carro dos clientes do senhor? Na verdade, uma busca em torno de celular, querendo encontrar alguma vinculação de algum deles com alguma questão relacionada à urna eletrônica, ao ataque golpista, o que não existe em absoluto. Isso teria relação, então, com esse mandado de busca e apreensão expedido pela Rosa Weber? Me parece que sim, que seria nesse sentido de verificação do conteúdo desses celulares. O que eu acho que é absolutamente injustificável. E explico por quê. Quando muito, quando muito, tivesse havido alguma ofensa e não houve, nós estaríamos falando de um crime contra a honra, cuja punição é insignificante dentro do Código Penal e que talvez não justificasse tamanha desproporcionalidade de reação. Pessoal, o que eu estou falando para você, pessoal, está entendendo? Eles querem fazer o phishing expedition. Eles querem pegar o telefone do cara, encontrar qualquer coisa sobre o dia 8, qualquer coisa sobre urnas, e dizer que essa pessoa é um deles, dessa visão fictícia que eles têm do bolsonarismo. Mas é por isso que está na Suprema Corte. Você agora entende. Por que não está na Corte Comum, na primeira instância? Não está porque eles estão colocando no mesmo balaio. É o mesmo inquérito. É o inquérito antidemocrático. Eles não estão dizendo que foi um ataque ao Alexandre de Moraes. Eles estão dizendo que isso faz parte de um grupo que está atacando a democracia brasileira. Está entendendo o problema? Porque qualquer briga que acontecesse assim, em qualquer instância, em qualquer situação, foi como o advogado falou. Olha, isso aqui não dá em nada. Isso aqui vai dar um dinheiro ali, ou vai dar um probleminha ali e tal, mas não tem nada. Agora, chegar na Suprema Corte é ilegal. Não é ilegal porque eles estão colocando, nos casos que já estão na Suprema Corte, dizendo que é a mesma coisa. Por isso, não é ilegal. Essa é a jogada. A jogada sempre é chegar ao presidente Bolsonaro. Tudo que acontece no Brasil e no mundo, eles querem dizer que Bolsonaro está por trás disso tudo. Essa é a jogada. Vamos tentar aqui, galera, fazer um giro de notícia agora nessa manhã. Quem é que continua na live aí, bota um high five. Bota assim um emoji de high five. Quem continua na live aí, dá um high five aí. A gente tem que ficar, vamos tentar ficar todos os dias até o final da live, galera. Até o final, que é importante a gente ficar no vídeo até o final. Vamos lá. Lula, Macron e outros líderes querem fim de sanções à Venezuela. Vá no comentário, diga para mim, você é a favor do fim das sanções ou você é contra o fim das sanções? Eu, pessoalmente, eu não tenho uma decisão ainda sobre isso aqui definida. Sanções à Venezuela. Eu acho que com sanções à Rússia, nesse momento, fica cada vez mais difícil fazer sanções à Venezuela. E talvez os Estados Unidos comecem a afrouxar, já estão dizendo aqui que os Estados Unidos estão começando a afrouxar. Ou seja, não sei. Eu tenho que pesquisar mais ainda para ter uma opinião formada sobre isso, né? Mas ainda não sei. Mas está aí o Lula querendo cancerar sanções na Venezuela, seu amigo Maduro. Empresário diz a PF que afastou o filho de Moraes com o braço. Foi aquilo que nós falamos. Então, prova que aquela mensagem compartilhada em vários grupos ela é fake news. Não houve nenhum tipo de agressão do filho do Alexandre de Moraes, tá? Aqui está o bombo. O suposto agressor de Alexandre de Moraes é de esquerda e fez campanha foto com Lula. Olha isso. Mas não é que é bolsonarista? Não é que o bolsonarismo é ruim? Inacreditável, né? Aqui você tem a foto, o desenho feito pela Rede Globo. Vamos lá. Imagens da Rede Globo. Ah, não. Isso aqui não é da Rede Globo, não. Isso aqui foi uma criança de 4 anos de idade. Eu pensei que fosse a Rede Globo. Olha, vou dizer para você. Entre a criança de 4 anos de idade e a Rede Globo, eu acho que ficou bem parecido. Vê se não foi bem parecido. Aí. Olha o desenho da Rede Globo. Você tem o senhor de 71 anos que parece o o Van Diesel no seu shape, nos seus 30 anos de idade. Você tem o filho do Alexandre de Moraes que supostamente... Pessoal, eu não sei nada da família do Alexandre de Moraes e nem quero saber. Eu tenho... Entendeu? Eu sou uma pessoa, eu sou contra esse tipo de xingar ministro, xingar presidente, xingar... Eu sou contra tudo isso. Eu acho que é o único momento onde uma pessoa poderia vaiar ou até mesmo xingar um político é se o político estivesse fazendo uma... estivesse num palanque. Em sua vida pessoal, eu sou contra todo esse tipo de coisa, tá? Eu não compactuo com esse tipo de coisa. Eu não xingaria. Se eu ver... Se eu estiver no aeroporto e encontrar com o Alexandre de Moraes, eu não iria xingá-lo. Não. Não faria isso. Não é da minha pessoa. Nós conservadores não precisamos disso. Não precisamos. Mas, pelo tudo que eu tenho lido, eles dizem que o Alexandre de Moraes, o filho dele, tem 27 anos de idade e dizem que é um cara altão. Não sei se é verdade, então não posso ficar julgando muito aqui, mas nesse desenho parece uma criança, né? Parece... Em todos os jornais falaram que era uma criança, criança, criança. Por quê? Porque dá uma... É uma matéria tendenciosa que faz você pensar que, poxa, agredindo uma criança, pelo amor de Deus, não é uma criança. De acordo com vários lugares que eu li, é um rapaz de 27 anos de idade. Você vai no comentário e confirme pra mim se é fato de que ele tem 27 anos de idade ou não. Então, de acordo com a Globo, o senhor de 71 anos de idade que parece o Rock Balboa todo forte deu um tapa na criança que aqui parece ter 12 anos de idade, caiu o óculos e o pai dele ficou revoltado. Basicamente, isso que aconteceu de acordo com o desenho da Globo. Ou você pode ver o desenho da criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade, que tá muito parecido com o desenho da Globo. Eu acho que a Globo deveria contratar essa criança, né? Ela botou até aqui, a fonte, o Globo. É. Contrata essa criança que tá fazendo um desenho melhor que a Globo. Vamos lá. Vamos lá. Peraí que passou isso aqui. Lulistas dão 184 entrevistas a Globo News no primeiro semestre de 2023. Olha isso. Lulistas dão 184 entrevistas. Quer dizer, as entrevistas, se você divide, olha isso aqui, Randolfe Rodrigues, a Gazela, 23 entrevistas, Alexandre Padilha, 13 entrevistas, Flávio Dino, 10, José Guimarães, 10. ou seja, um bando de petistas dando entrevistas na Globo. Quer dizer, a Globo parece a TV petista. Bolsonaristas acusam o filho de Moraes de agressão com base em testemunhas que não estava no local. Ou seja, é falso. Falso. Revira a volta, a testemunha revela que foi o filho de Moraes que agrediu o idoso. Isso aqui é mentira. Não compartilhe mais isso porque está comprovado que é falso. Como assim, Fábio? O próprio senhor disse que isso não aconteceu. Comprovado. Moraes solta manifestante autista preso no 8 de janeiro. Isso aqui você tem que enviar para todas as pessoas que foram manipuladas em acreditar que era um golpe de Estado. Você tem um rapaz, um jovem, catador, autista, que estava preso porque supostamente ia dar um golpe. se isso não for um crime, se isso não for quebrar os direitos humanos, se isso não for uma safadeza dessa injustiça, você me diz o que é. Você me diz o que é. Uma pessoa autista que ia dar golpe de Estado. É muito triste. É muito triste a situação. Muito triste. Bahia e Rio são os estados com mais corte no Bolsa Família sob Lula. O povo baiano se estrepou. O povo baiano que votou 70% para o Lula tomou no Lula. Perderam a Bolsa Família. Rio de Janeiro também teve muita gente que votou para o Lula. E agora perderam a Bolsa Família. Pior disso é que muita gente que não votou no Lula também perderam. É muito triste, né? Estados perderam mais de 100 mil beneficiários. Olha aí. Bahia foi o estado que mais teve redução na Bolsa Família. Bahia. Olha, menos 107. Rio de Janeiro menos 104. São Paulo menos 90. Olha aí. Você vê toda a linha aí. O saldo menos 702. Isso aqui é mil, tá, pessoal? Estou falando de 107 mil, tá? É uma coisa assim, muito triste. De 702 mil a menos. Vergonha tamanho família, diz Ciro Nogueira sobre dados do governo. Ministério do Desenvolvimento divulga a inclusão de 1,3 milhão de famílias da Bolsa Família, mas oculta que número de beneficiários caiu 700 mil. Quer dizer, o Lula mentindo para os petistas mais uma vez. Os petistas acreditam em tudo que o Lula faz. É inacreditável. Ou seja, eles propagam que tiveram 1 milhão e 300 mil. Eles escondem que é 700 mil a menos do que com o nosso querido Bolsonaro. Suposto agressor de Moraes teve encontro com presidência do PT local antes da viagem à Itália. Ué! Não é que é bolsonarista? É bem capaz do Alexandre Moraes encontrar no telefone do rapaz aí o Lula lá. Ba, 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 Lula lá. Bem capaz. Bem capaz. Moro compara governo Lula ao da Venezuela. Ainda é cedo. Eu falo para você que o Brasil não vai virar Venezuela, Brasil não vai virar uma Argentina. O Brasil terá um crescimento medíocre, mas vai crescer. E você verá. Você verá que tudo vai dar certo. O que nós temos que entender, por exemplo, aqui na manhã, nós fazemos esse vídeo sempre com muita força e vontade, é difícil fazer esse vídeo, mas a verdade é essa, é que nós iremos vencer. Coloca na sua cabeça o seguinte, coloca na sua cabeça o seguinte, a esquerda está no poder há 40 anos, estamos falando PT, o poder aí nos últimos, vou dizer 40 anos, mas o PT está aí há mais de 40 anos lutando e no poder mesmo, nos últimos quase 30. A direita começou ontem. A direita que começou ontem, olha quanto nós já andamos. A direita que começou ontem, olha quão forte nós estamos se a gente for comparar com a própria esquerda que começou tanto tempo atrás. O futuro é promissor, nós iremos vencer e quem ri por último, ri melhor. Esse dia que a gente vai ri muito, vai chegar. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas, não esqueça, vamos tirar o stress e vamos malhar, vamos fazer culpa, exercitar, porque o Brasil precisa de você forte e firme. Deus abençoe a todos, te vejo às quatro da tarde. Tchau.